Meu Deus é bom, meu Deus é maior Livrou-me da morte Me resgatou, me trouxe para ele Meu Deus é bom, meu Deus é maior Graça soberana Livrou-me da morte e me trouxe a ele Afasta de mim Tudo que não me edifica Tudo que não me une a ti Afasta de mim Tudo que não me edifica Tudo que não me une a ti Eu é Manoel Manoel Deus conosco Conosco É Manoel É Manoel É Manoel É Manoel Então o que faremos mais? Ele já fez tudo por nós Humilhou-se, rebaixou-se até o mais baixo nível Pra que ele desse vida Aqueles que noutrora não queriam nada com ele Esses somos nós A tua graça nos basta, Senhor Obrigado pela reconciliação com Deus Muito obrigado pelo amor de Deus Humilhou-se, rebaixou-se, rebaixou-se, numa morte cruel libertou-me É Manoel 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 Cyclo A CIDADE NO BRASIL